Minha vida quero ter Na presença de Jesus E nem um dia só viver Sem falar em Ti, Jesus Eu hei de ver O rosto divinal me guiará Ao lindo céu de luz Eu quero ter felicidade E em santidade a paz que me conduz Que bonito há de ser O sorriso de Jesus Quando Ele nos disser Sois bem-vindo ao céu de luz Eu hei de ver O rosto divinal me guiará Ao lindo céu de luz Eu quero ter felicidade E em santidade a paz que me conduz E em santidade a paz que me conduz